Ah, sou gamado por você Não bevia, mas não posso Dominar meu coração Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Cheguei de mansinho Em busca do amor Então mergulhei Na sua lagoa Cheguei de mansinho Um beijinho Nadei no seu rio Deitei no seu leito Fiquei numa boa Ah, sou gamado por você Não bevia, mas não posso Dominar meu coração Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Vou fazer neném Na sua barriga Porque você é A maravilhosa Bela, gostosa Sem fantasia Manda no rei Cai na folia Ah, tô gamado por você Não bevia, mas não posso Dominar meu coração Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Sua barra da tijuca Oh, meu pãozinho de açúcar 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 Oh, meu pãozinho de açúcar